Direto da Central Tokusatsu de Jornalismo O filme em live action de Os Cavaleiros do Zodíaco deve estrear no Brasil e em toda a América Latina no dia 27 de abril, um dia antes do lançamento no Japão. Entretanto, a Sony ainda não confirmou oficialmente a data. Foi divulgado o trailer do filme Ninja vs Shark. A produção é dirigida por Koichi Sakamoto, que nos últimos anos tem dirigido episódios da franquia Ultraman, mas também já esteve envolvido com a franquia Kamen Rider e os filmes Space Squad. No final dos anos 90 e anos 2000, Sakamoto também foi diretor de ação das séries dos Power Rangers. Os protagonistas de Ninja vs Shark são Koshu Hirano, o Haruki em Ultraman Z, e Shun Nishime, o Takeru do Kamen Rider Ghost. A produção será lançada nos cinemas japoneses em 14 de abril. Os Kamen Riders Ichigo e Nigo, do filme Shin Kamen Rider de Hideaki Anno, vão participar do episódio da animação Kleon Shin-chan. Esta não é a primeira vez que o menino da dança da bundinha peladinha interage com os Kamen Riders. Denno, Forze e Gitz já participaram da animação. O filme Shin Kamen Rider estreou nesta sexta-feira no Japão. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo do Tokusatsu, não perca o Toco Agora, toda sexta-feira, às 8 da noite. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News. Adriano Naresi, da Central Tokusatsu de Jornalismo, para o CTJ News.